CD, Mãe, eu te amo ponto com, volume 3, breve, mais um lançamento MK, exclusiva. Obrigado mãe, pelos joelhos dobrados cansados, em noites de frio. Obrigado mãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios. Me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus. Me livrando dos laços, com seus abraços, sabedoria que Deus lhe deu. Obrigado mãe, por colocar na mesa o alimento tão quentinho. Por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo mãe, até parece que o cordão binical nem foi cortado. Se eu pudesse ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo amor. Te agradeço mãe, exclusiva. Meus joelhos dobrados cansados, em noites de frio. Obrigado mamãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios. Me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus. Me livrando dos laços, com seus abraços, sabedoria que Deus lhe deu. Obrigado mãe, por colocar na nossa mesa o alimento tão quentinho. Por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo mãe, até parece que o cordão binical nem foi cortado. Se eu pudesse ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo amor. Te fazendo um carinho e recebendo amor. Exclusiva.